O Ayatollah Muhammad Yazid é o presidente ultraconservador da Assembleia dos Especialistas, uma das instituições mais poderosas no Irã. Yazid afirmou em discurso que o acordo nuclear concluído com as grandes potências não deve mudar a política externa da República Islâmica do Irã. Além disso, o religioso disse que os Estados Unidos continuam sendo o inimigo número um do país. A Assembleia de Especialistas, composta por 86 religiosos eleitos, é encarregada de nomear o guia supremo do Irã, acompanhar o trabalho e, se necessário, destituí-lo. Yazid acrescentou que o Irã não vai permitir que os Estados Unidos controlem novamente a economia do país.